Música Salve salve galerinha! Usa o meu pote aqui no Monster Hunter World! Galerinha, mais uma vez aqui nesse belo jogo Trazendo pra vocês mais uma build aí que eu utilizo aqui do jogo Uma build aí que eu fiz E essa build aqui é de lança Build de lança Que eu utilizo muito contra o Devil Joe É uma build aí pra bater de frente contra o Devil Joe, galerinha É isso aí! Eu utilizo ela já há um bom tempo Bem bacana Me ajuda bastante E é isso galera! É uma build aí antes do Devil Joe Vamos estar aqui falando dela Logo em seguida encarando o Devil Joe Pra vocês verem que realmente a build é boa Mas antes disso não esqueça de dar aquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer o canal Se inscreverem e eu agradeço demais, galera Então vambora! Sem mais nem delongas Vamos lá ver como é que tá a build Bom, na lança eu tô utilizando Krista Kijar de Valhazak, galera Essa lança aqui que a gente pega lá na cuve, né? Muito boa! Gosto demais dela Kijar porque já vem aí com elemento crítico É muito boa, galera Então eu utilizo ela aqui Amuleto Vida 3, né? Amuleto de vida O 7 É uma mistura de partes beta, partes gama E vamos ver como é que tá aqui, ó É uma do base, é o beta Por quê? Porque tem tampões nível 3, galera Eu achei interessante botar tampões nessa build Então a nossa habilidade de tampões tá no máximo Eu deixei no máximo Por isso que eu tô utilizando aqui o elmo do base ao beta A ira do cuve tarot beta Pelo fato de ter resistência e atordoamento Também tá no máximo, galera Também ficou no máximo Eu deixei no máximo esse aqui Avambraço do Valhazak gama Pelo fato que já tem aqui o elemento, né? Nível 3, ataque de dragão Então já tá com ataque de dragão ali Nível 3 Já vem, né? Dos braços Cinturão do base ao beta Pelo tampões nível 2, galera Então Já tá top, né? Tá top E as poras aqui, as pernéticas do xeno de vagama Pelo fato que já tem reforço crítico nível 2 E também tem 3 engastes, né? Isso ajuda bastante Já tem 3 engastesinho Eu aproveitei esses 3 engastes aqui Então esse é o set aqui que eu fiz Pra essa build aqui, né? Pra encarar o Devil Joe E aí, vambora, galera Vamos lá Vamos falar aqui agora dos adornos E logo em seguida encarar o bichão Encarar o bichão, vamos lá Aqui no Elmo Eu tô utilizando tampões, né? Uma joia tampões 3 E uma muro de ferro Aqui na ilha do Kuvi Tarot Beta Mais uma muro de ferro E uma joia resoluto 1 Pra deixar ali a redução, né? A duração de atordoamento No máximo Avambraços Eu botei uma joia selo de dragão nível 3, galera E uma joia muro de ferro No cinturão Joia de escudo 2 Que permite o bloqueio contra ataques Normalmente sem possibilidade de bloqueio E nas perneiras Joia crítico 2 E duas joias muro de ferro Então tá aí, galerinha Os adornos que eu utilizo, né? O mais chatinho seria essa joia de escudo 2 Que é chato de vir E vamos lá O que que acontece? Eu tô utilizando A joia selo de dragão 3 Por quê? Porque o selo ancião Normal, né? Da Krista Kijar do Borraza Que a lança É médio Com essa joia ficou alto, galera Então Eu achei interessante Pô, essa joia aqui Deixou ali o selo ancião alto da arma Ficou bom Ficou muito bom Eu gostei Gostei Por isso que eu tô utilizando ela Ali estão as habilidades Estão ali, ó Os tampões ali Ficaram Ficaram no máximo O bloqueio Joia muro de ferro Também tá no máximo Resistência atordoamento Reforço de vida Ataque de dragão Tá no máximo E reforço crítico, galerinha Beleza Tá aí As habilidades A build E vambora, então Pro Devil Joe Vamos encarar o bichão lá E vamos ver o que vai dar É isso aí, galera Vamos partir, então Então vamos partir Vem comigo Vamo pro Devil Joe Vamo que vamo Devil Joe E vambora pro bicho Vamo lá Vamo ver o que vai dar aqui Vamo partir Pegadas dele estão aqui Ele tá lá do outro lado Mas eu acho que se eu for pra cá Será que eu vou sair Vamos ver onde ele tá Ele tá aqui, né Não Ele tá desse lado Eu acho que eu vou ter que pegar Bebida gelada Eu esqueci, hein, galera É, vamo pegar Bebida gelada aqui Eu não peguei Como essa parte aqui Ele vai ficar Às vezes ele vai lá Pra parte de lava e tal Vamo pegar uma bebidinha gelada aqui Deixa eu pegar aqui Nula fruta Eu não sei porque Ah, não, é bom Vamos utilizar Bebida gelada Tá aqui Beleza Vambora Vamo partir Show Vamo ver onde ele tá Ele tá pra cá Vamo lá Vamo atrás do bichão Tá bem aqui, ó Dudu Gama Tá aqui também Cadê a bebida gelada Que eu não achei ainda Ué Eu não peguei Ih, galera Não entendi O que aconteceu ali Ué Não peguei bebida gelada Oi Entendi Pera aí, galera Eu me fiquei meio confuso O que aconteceu Que eu não peguei bebida gelada aqui Eu não peguei isso Não entendi Calma aí O que aconteceu aqui Eu não peguei isso, não, é Ué Ah Peguei nutriente Ih, tá Fala sério Tá aqui Bebida gelada Agora sim, né Erro, galera É um errozinho ali Um errozinho Ai, ai, ai Agora ele foi pro outro lado Vamo lá pro outro lado Eu acho que ele vai vindo Desse lado de cá agora Pronto Bebida gelada já tá ali Agora vai Agora vai, galera Agora vai Acho que ele tá vindo Desse lado aqui, ó Ai, essa foi boa Peguei nutrientes Que coisa, não Vamo partir logo por aqui Vamo embora Acho que agora ele vai vindo Desse lado, ó Pronto, ele tá aqui Chegamos no The View Joe Galera, ele fez um totô ali Por isso que é bom deixar aqui Tampões no máximo Como vocês podem ver Ajuda bastante, galera Ajuda bastante Opa, pegou Pegou Levanta, levanta Hum Uhul Ainda bem que meu Vigor Tá no máximo, galera Vigorzinho no máximo Aí sim, hein Peraí, bicho Deixa eu tomar um negócio Tomar um negocinho Vigorzinho no máximo Bom demais Toma mais um Pronto Oxa, rabadinha Vem, bicho O ataque O ataque tá bom, hein O ataque tá bom Mas ele é um bicho bem chato Porque ele vem muito pra cima Ele vem muito Ele vai pra cima direto A Guerrido não é mole não, galera Então ele vai vir pra cima Direto aqui Toma mais uma poção Deixa eu subir Pronto Agora eu desço Não pegou Mas o ataque tá bom, hein Galera Eita Vou esperar Esperar ele dar um ataque Nossa Não acertei em nada ali Deixa eu acabar de pular Pra lá e pra cá Sentiu, hein Resistência tremor Resistência tremor Tá uma beleza A fiação da arma Ela é É branca Mas ela não é das melhores Ela já tá azul Ela já tá azul Já tá no azul Mas o dano dela é muito bom É um dano muito bom O dano dela tá bom Só que a fiação dela Não é das melhores Então eu vou dar aquela fiadinha nela aqui Tomar uma bebida gelada Que agora eu peguei certo Tomar um pote Pra completar ali meu life Dodogama tá ali Enchendo o saco A gente vai ter que tirar esse Dodogama ali da jogada Porque ele vai atrapalhar Ele já pegou o Dodogama, né Não, jogou fora Jogou o bicho fora Tem que tirar ele Tem que tirar esse Dodogama daqui Ele vai atrapalhar a jogada Então Ô carambolas Sai, Dodô Sai, Dodô Opa Opa Deixa eu me recuperar de novo Cansou Aproveitar, hein, galera Cansou Aproveita 40, 35, 34 É um bom ataque Sentiu, hein Sentiu, hein Sentiu de novo Parece que o Dodô Tá indo aqui Ô, Dodô Dodogama continua aqui Enchendo a paciência Galera É chato É chato Eu atirei um negócio nele E não foi embora Ele continua zãozando aqui Então é meio complicado Foi embora, né A defesa tá ótima, galera A defesa tá uma beleza A defesa A defesa aqui tá Top A defesa tá top Tenho que reclamar Tá show Life nem Nem se move Hum, senti Essa sentiu, hein Já tá no verde A nossa lança Fiação dela tá no verde Agora onde mora o perigo A gente tem que afiar a arma Preciso afiar a arma aqui Tem que esperar o momento certo, galera Pra dar aquela afiada nela Pronto Esse é o momento certo Beleza Beleza Dá aquela fiadinha marota Boa Vamos lá A defesa tá uma beleza Tá muito boa a defesa Sem problemas O ataque também tá bom Infelizmente O que peca aqui É a fiação, né Infelizmente a arma Não tem aquela fiação Boa Boa Mas Tá aí de bom Puxa vida Sentiu ali no focinho Tomei de novo aqui É bom tomar um Um suco de aqui Vou tentar tomar um suco aqui Deixa eu sair daqui Tomar aquele suco aqui De abacate Vixi Vixi É pra onde que ele foi Meu gastodonte Tá me ajudando Esse gastodonte ali Só não me atrapalha Gastodonte Ai gastodonte Não me atrapalha Ele vai me Eita Não Ele tá me atrapalhando Me atrapalha Gastodonte Isso Preciso afiar a arma Ele vai comer o gastodonte ali Deixa eu tentar afiar aqui Se esse bicho não me atrapalhar Opa, beleza Queria que ele viesse pra lá Mas Comeu Vou chamar ele pra cá Porque aqui não é bom Chama ele pra cá Pronto Vem bichão Isso Vem Tá nóis Tchau 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 Caiu, caiu, agora a gente aproveita Pena que não pegou o outro Bom, deixa ele vir pra cá Que eu não vou atrás Foi embora Foi embora Dó aquela fiadinha marota Na lança de novo Bora Deixa o meu life aqui Meu vigor no máximo Sempre bom Pronto Nossa, errei Eita Errei tudo Eu não sou muito fã desse lugar não Esse lugar aqui tem essas quedas aqui Que atrapalham demais Vem pra cá, vou esperar ele vir Pronto Pronto Tá top hein galera Quebrou alguma coisa dele Os tampões azuis é demais Viu galera Tampões Resistência tremor Tá muito bom Chegamos na barra azul de novo aqui Da lança Galera Agora tem que tomar outra bebida gelada Já passou efeito Infelizmente tem o cachorro da vizinha aqui enchendo a paciência Pronto Vem bichão É uma luta bem demorada galera Então é uma luta com calma Ainda mais David Joe Vai com calma Ataca na hora certa Que vai dar tudo certo E vai de boa Não ataca muitas vezes Igual como é que eu fiz aqui Três de tocada No máximo Na hora certa Tá de boa Ah não Bazel Você também aqui Cara Eu não sabia que tinha o Bazel aqui não Vixe Marola Bom Bom que vai ter porrada entre os dois Vou deixar Eu vou afiar a arma Vai Tem porrada entre os dois ali galera Eu nem sabia que tinha o Bazel também Tá bom Bazel Vai embora Nossa senhora Fugiu Olha esse cocôzinho do Bazel Quase cai em cima de mim Olha só Bom pelo menos chegou em um lugar bom aqui Fora da lava Que beleza esses tampões hein galera Oxe Ajuda demais Ah não Bazel aqui também Puta vida Fala sério mano É pra você sair não É o Bazel bicho Ai eu acertei o bicho errado galera O Bazel não continua Ai 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 Cheio de cocô aqui Agora deu ruim Nossa Eu acertei o outro e veio acertar o Bazel Puxa vida Agora tem que ver pra onde que o Devil Joe vai Vai Devil Joe Quero saber pra onde tu vai mano Que eu vou atrás Ele foi lá pra cima Vou fazer o seguinte galera Eu vou voltar Tudo lá pro acampamento E eu não tenho como Ah vou voltar pelo transportador Voltar lá pro acampamento Porque Puxa o Bazel atrapalhou hein Pronto Aí me recupero Tiro isso daqui E vambora Vambora O Bazel deu aquela atrapalhadinha aqui Mas não é aqui que eu queria tá não Eu queria tá lá em cima Eu queria tá aqui ó Vambora Vambora Pronto Como sempre o Bazel Ele é chato galera É chato Atrapalha demais Atrapalha demais Eu podia ter comido isso aqui Pronto Agora sim Agora vem bichão Agora vem com toda Só na cutucada Vambora Caiu A gente aproveita Dá aquela corridinha marota Eει Eee 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 Eeeee falou Eee Eee Bom galera, ele já está na caveirinha A gente já pode pegar ele Eu vou capturar ele aqui Capturar ele bem aqui Olha que beleza galera Pronto Está aí galerinha Bela build De lança Anti Devil Joe Enfrentando aí Devil Joe aguerrido Modo easy galera De lança, viu De boa, show de bola A única coisa chata da lança aqui É a afiação dela Que não é das melhores Mas quebra o galho É isso aí galerinha Então, valeu Até a próxima build E fui